Música Reduzir o consumo de energia e preservar o meio ambiente. Estes são os objetivos de um projeto de lei que obriga a instalação de painéis solares nas escolas da rede pública, penitenciárias e presídios. A economia na conta de luz pode chegar a 95% com a implantação dessa proposta que foi aprovada pelos deputados estaduais. A medida depende da sanção do governador para passar a valer em Santa Catarina. Música Música